Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Enquete tem reviravoltas em volta e diz qual será o novo casal campeão do Power Couple 6. Como todos sabem, na noite desta quinta-feira acontece a grande final do Power Couple 6. Porém, muitos internautas estão revoltados por Brandon e Matheus estarem sendo os mais votados nas enquetes da internet. Isso, internautas estão dizendo que o casal não merece ganhar por não terem vencido as provas e terem perdido muitas provas. Estão dizendo que o casal Karol e Mussunzinho merecem vencer o Power Couple, pois o casal ganharam muitas provas. Coisa que Brandon e Matheus não ganharam. Internautas estão revoltados e estão dizendo que as pessoas não sabem votar. É isso mesmo, não sabem votar. Isso porque Brandon e Matheus estão sendo os mais votados nas enquetes. Isso mesmo, não sabem votar. Será mesmo que o pessoal não tá sabendo votar? Porém, a principal enquete da internet, a do portal UOL, tem uma grande reviravolta sem volta que é aquela volta que não consegue fazer a volta e mudar a situação e diz assim. Adriana e Albert com 22,3% dos votos. Brandon e Matheus com 55,68%. Karol e Mussunzinho com 22,29%. Então a enquete do portal UOL está dizendo que Brandon e Matheus devem vencer o Power Couple. Karol e Mussunzinho em segundo lugar. E Adriana e Albert em terceiro. Na média das enquetes do portal UOL também acontece a grande reviravolta sem volta, que é aquela volta que não consegue fazer a volta e mudar a situação. Na média de sites Twitter, YouTube e Telegram. Adriana e Albert aparecem com 15,92%. Brandon e Matheus com 52,92%. E Karol e Mussunzinho com 31,16%. Então na média das enquetes também está dizendo que Brandon e Matheus devem vencer o Power Couple. Karol e Mussunzinho em segundo. Adriana e Albert em terceiro. E você, o que você acha das enquetes que estão dizendo que Brandon e Matheus devem vencer o Power Couple? Você acha também que as pessoas não sabem votar? É isso mesmo. Será que as pessoas não estão sabendo votar? Então vamos lá. Obrigado.